É um projeto que os números são muito animadores, nós temos sucessivamente todos os anos ultrapassadas expectativas, enfim, não vai crescer toda a vida, mas temos que o consolidar, eu creio que ainda tem uma margem de crescimento, em dois anos atingimos mais de 7.500 pessoas, mais de 7.500 estudantes, que é algo que nunca no passado aconteceu, principalmente na área do empreendedorismo, e é um projeto que envolve todos os núcleos das faculdades da Universidade de Coimbra, portanto, sem exceção, todos estão unidos e trabalham em equipa, e eu creio que isso é uma forma muito interessante de cruzar ideias, de cruzar experiências, e de se conseguir também, enfim, que os estudantes em geral ganhem competências, e ouçam falar do empreendedorismo, e encarem o empreendedorismo como uma coisa que é muito importante para a sua vida atual e futura, principalmente mais para a futura, diria eu, e que percebam o que é, o que podem fazer, a forma como devem encarar, eu creio que as novas gerações também têm uma nova mentalidade, isto é normal, é assim, toda a vida foi assim, não é? E, portanto, nós temos é que ajudar a que isso aconteça, e estamos muito contentes com o que tem sucedido no passado, aliás, a prova disso é que os mentores desta edição foram os embaixadores do ano passado, já o ano passado tinha acontecido a mesma coisa, não é? Portanto, o ano mais difícil foi o primeiro, porque os mentores eram só da casa, não tinham experiência de serem embaixadores, e a verdade é que, portanto, existe este espírito de equipa, este espírito de, apesar de haver, inclusivamente, no final, um prémio, que são duas viagens no Babson College, que são votados entre eles, portanto, é uma votação entre os próprios embaixadores, nas outras edições também houve, enfim, e viu-se que quem ganhou foi felicitado por todos, todos se sentiram também contentes com o objetivo final, e não apenas com uma questão pessoal. Eu creio que essa capacidade também de criar, digamos, uma força motriz em que as pessoas são mais importantes, em que os conhecimentos, a amizade, a solidariedade são mais importantes, eu creio que é também uma forma de crescer, de aprender, e de ficar mais adulto, e de ser melhor pessoa, e, portanto, um futuro melhor profissional no que quer que seja. Portanto, estamos muito felizes e esperamos que continue o sucesso por muitos e muitos anos. Legenda Adriana Zanotto